Fala a verdade, você realmente se preocupa com o que os outros pensam a seu respeito, não é mesmo? Hum? Hum? Aí não consegue falar em público, não se veste como quer e expressar a sua opinião então, hein? Bom, eu e você sabemos que dá pra gente melhorar nisso, né? Faz parte da nossa autoestima querer ser aprovado pelas pessoas. Isso é completamente normal, até porque é muito difícil não se preocupar com o que os outros pensam. Mas quando isso começa a prejudicar a nossa vida, a ponto de não podermos ser quem realmente somos, com tranquilidade, está na hora de rever algumas questões. Primeiro, ninguém consegue controlar o que uma outra pessoa pensa. Por mais que você não se dê conta, o que os outros pensam está completamente fora do seu controle. Oi! Oi! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E quanto mais você tentar controlar a opinião alheia, mais tensão, mais frustração e mais vergonha vem sobre você. A pressão é muito maior, entende? E você não precisa mudar o seu modo de ser, o seu modo de agir e o seu modo de vestir para impor uma impressão positiva. E isso não funciona. Vai chegar um ponto em que você mesmo vai se achar uma mentira. E no final das contas, quem vai reprovar-se a si mesmo é você. E aí, tá bem? Eu? Não gostei. Hã? Hã? Mas eu achei tão... tão bonito. Eu não usaria uma camisa dessa de jeito nenhum. Nossa, muito engomadinho. Não gostou? Tá. Vou procurar outra aí, então. Gostou também? Tá bom, vamos subir este outro. Essa você gostou, né? Olha que brusa bonita. Não, também? Sem chance. Horrível. Não gostou dessa. Ah, mas peraí, peraí. Eu não terminei ainda. Calma aí, calma aí. Aham. Por essa você não esperava, hein? Ó. Fala a verdade. Tô lindão? Nossa, agora você acabou de vez. Se você não gostou, horrível. Sem chance, cara, você se veste muito mal. Fala a verdade, hein? Tá bom. Não, não, não. Deixa eu te vestir. Eu vou te vestir do meu jeito, ok? Do meu gosto, pode ser? Você vai ver que vai ficar maneiríssimo. Ó, põe esse boné aqui. Hã? Boné? Não, não, não. O boné é meu. Deixa eu vestir meu bonézinho. Isso aqui é meu estilo, cara. Eu me visto como eu quero, tá? Mas pra você eu tenho isso aqui, ó. Tá certinho. Olha só aqui. Chapéuzinho lindo, tá? Põe ele. Vê como é que ficou. Sério? É estranho o chapéu e... Terno? Se você gosta, tudo bem. Seja autêntico. As pessoas precisam te amar pelo que você é. Se você cria uma personagem somente para ter aprovação ou para que alguém goste de você, no final das contas, você vai perceber que eles aprovam e gostam de uma personagem que você criou, não exatamente de você. Não vale a pena. Não viva esse tipo de vida, essa vida de fachada. Viva uma vida autêntica. Seja você mesmo. Não deixe que as pessoas te manipulem a ponto de você criar uma personagem para agradar a opinião dos outros. Aí não consegue falar em público, não se veste como quer e expressar a sua opinião então, hein? Mude a forma de você mesmo se olhar e pare você de falar mal de si mesmo. Nunca diga palavras negativas acerca de si mesmo. Não deixe que esse engano da murmuração venha até você e cause um estrago tremendo. Porque todas as vezes que você fala palavras negativas, principalmente ao seu respeito, você está atraindo essa palavra negativa para os seus negócios, para a sua vida e pode acreditar. Qualquer palavra, seja ela para o bem ou para o mal, ela tem um poder imensurável. Então, não diga palavras negativas acerca de si mesmo. Você vai notar que quando você mudar o modo de pensar, a sua autoestima vai mudar radicalmente. E automaticamente, quando você começar a ter afirmações positivas a seu respeito, ninguém poderá dizer nada contra aquilo que você realmente tem no seu coração. E você vai se surpreender quando perceber que não é o centro do universo e que as outras pessoas também sentem medo, receios e querem ser bem avaliadas, assim como a você. E não se esqueça que a opinião dos outros a seu respeito tem que servir como um guia para viver em sociedade, mas nunca como uma jaula para que você venha deixar de ser quem você é. E por último, quero deixar aqui uma frase de Steve Jobs. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz interior. Bom, eu só espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa aí o seu like, que isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, como sempre, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho